Bom, galera, vamos continuar nosso slide anterior, vamos falar um pouquinho de meio de fixação, ou seja, por que o pâncreas está onde ele está, ou seja, por que o pâncreas não se move. Inicialmente, de um modo geral, a gente fala que o pâncreas não se move, exceto a sua cauda, mas na frente ou o sucola, certo? Sua olhada ou o sucola se mora, mas na frente a gente vai entender por que. Mas o pâncreas está no lugar dele e isso se dá por três motivos, tá? O peritoneo parital posterior, a sua solidariedade com o duodeno e as raízes vasculares. Como assim um peritoneo parital? Gente, olhem essa imagem aqui, e nessa imagem vocês conseguem ver, e assim como eu já falei em outras vezes, o peritoneo parital está vindo aqui, e passando na frente dele e depois vira mesmo, certo? E aqui embaixo ele volta de ser mesmo e passa de novo na frente dele e do duodeno. Acaba esse peritoneo, ele como passou na frente desse pâncreas, ele acaba fixando, aderindo ele à parede posterior, certo? Então o peritoneo parital posterior é um meio de fixação do pâncreas, ou é um dos meios pelo qual o pâncreas nos move. O segundo é o duodeno. O que o duodeno faz, gente? A cabeça do pâncreas, assim como o duodeno e o resto do pâncreas, são fixos à parede posterior. Só que a cabeça do pâncreas, ele se adere a esse duodeno aqui, ó. Ele se adapta a esse duodeno. Assim como a gente já tinha falado no slide anterior, como um neumático consulhanta, como uma roda e seu pneu. Ou seja, essa separação aí não consegue, não dá pra acontecer. Se eu tiver, por exemplo, um paciente com uma patologia de cabeça do pâncreas, e tiver que fazer uma cirurgia de retirada da cabeça do pâncreas, acontece que finalmente vamos ter que tirar teu duodeno. Não vai ter como tirar sua cabeça do pâncreas. Mais na frente, em cirurgia, vocês vão entender até melhor isso. E as raíces vasculares? Como assim? Gente, a vascularização do duodeno pâncreas é compartilhada. Vocês já viram isso por duodeno. Esse fato desses vasos serem compartilhados, acaba com que isso não dê... Se move muito menos ainda, certo? Com que isso se move muito menos ainda. Então, meios de fixação do pâncreas. Peritoneo parital, posterior, solidariedade com duodeno e raízes vasculares. São três, tá bom, gente? Falemos da solidariedade... Falemos... Vamos, vem peritoneo primeiro. Vamos falar um pouquinho da peritoneização, gente. Se vocês olharem essa imagem, tudo isso aqui é peritoneo, tá? Tudo isso é peritoneo. Tudo é essa... E essa região aqui é falta de peritoneo, tá? Nessa regiãozinha aqui é falta de peritoneo. Por exemplo, por que nessa região tem falta de peritoneo? Porque aí o mesocolom transverso vem se fixar e nessa fixação dele, quando foi retirada essa fixação, ficou a raiz do mesocolom transverso, tá? E aqui? E aqui eu tenho a raiz do mesentério. E essa raiz do mesentério, quando foi retirado, também deixou uma parte aqui sem peritoneoização, tá bom? Mas, e se eu for falar de um modo geral? Como tá peritonizado a cara anterior do pâncreas? Gente, vamos lá. Essa parte inframesocólica, essa parte inframesocólica tem um peritoneo aqui, né? Esse peritoneo aqui é especial. Esse triangulozinho que vocês estão vendo aqui é uma fáscia de coalescência. Ou seja, essa é uma fáscia de coalescência chamada pré-duodeno-pâncreas. Ele tá na frente do duodeno e do pâncreas. Ou também é chamado de fáscia de fredete, tá bom? É chamado de fáscia de fredete. Ou pré-duodeno-pâncreas. Isso é uma fáscia de coalescência. E o resto do pâncreas? E o resto do pâncreas é supramesocólico, não era? Tudo isso aqui é supramesocólico. E como tá peritoneizado o supramesocólico? Por um peritoneo normal. Por um peritoneo visceral normal. Ou seja, aqui a gente não vai colocar nada de especial. Vamos simplificar, então. Cara anterior do pâncreas. E inframesocólica, fácil de freder. Tudo que eu tenho supramesocólica, peritoneo visceral. Simples. E como tá peritoneizado a cara posterior do pâncreas? Gente, A cauda do pâncreas tá totalmente peritoneizada, tá? Esse peritoneo aqui da cara anterior, ele vem, envolve o baço e vem por trás e continua na cauda, certo? Até a cauda. Então, a cauda do pâncreas, ele é peritoneizado tanto na frente como atrás. Por isso é que a cauda é a única parte móvel do pâncreas. Porém, atrás do corpo do pâncreas, esse corpo já não se move. E por que ele já não se move? Porque ele tem uma fáscia de aderência atrás. Ele tem uma fáscia de coalescência aí atrás. E a fáscia de coalescência atrás do corpo é a famosa fáscia de toltium, certo? Por isso que a fáscia de toltium também se chama retropancreática. Também tá lá atrás do pâncreas. E atrás da cabeça e do coelho do pâncreas, atrás da cabeça e do coelho do pâncreas, assim como do odeno, encontram uma fáscia chamada fáscia também de coalescência, que fica atrás do coelho e da cabeça. E isso é a face de traits, tá? Isso é a face de traits. Então, eu tenho a cauda, eu tenho o corpo, eu tenho o coelho e coelho e cabeça, assim. Atrás da cola tem peritônio, tá? Então, a cola tem peritônio tanto na frente como atrás. Por isso é a única parte móvel do pâncreas. Atrás do corpo eu tenho uma fáscia de coalescência. Isso é uma fáscia de toltium, tá? Ou retropancreática. Atrás do coelho e da cabeça eu tenho a face de traits. Essa face de traits pega e fixa pra trás o coelho e a cabeça, tá? Isso são as fáscias de coalescência. Ou são as fáscias de aderência. Vocês lembram? Tudo que tem fáscia de coalescência não se move, tá bom, gente? A gente tinha cinco fáscias de coalescência. Toltium ou retropancreático. Tolti2 ou retrocólam ascendente. Tolti3 ou retrocólam descendente. Fredet ou pré-duodeno pancreático, tá? Pré-duodeno pancreático. E 3 retro-duodeno pancreático. Então, são 5, tá? O pâncreas tem 3. Tem um atrás do corpo, que é toltium. Tem um na frente, aqui, da parte inframesocólica, que é Fredet. E tem um atrás da cabeça e do coelho, que é 3. Tá bom, gente? Então, sim, gente. Vamos lá. Vamos ver o que o slide de vocês fala. Fala assim, ó. O peritonil, não é pra esquecer que o mesocólam transverso passa na cara anterior. A gente viu isso. Como tá peritonizado? Na parte supramesocólica, peritonil visceral. Na parte infra, Fredet. Acho que isso ficou claro pra gente. Atrás. Atrás da cabeça e do coelho, face de treitos. Atrás do corpo, toltium, certo? E atrás da cauda, peritoneo visceral. Certo, gente? Isso é a peritonização do pâncreas. É esse slide aqui que ele me resume o como tá peritonizado o pâncreas. E me deixa entender que a cauda do pâncreas é móvel porque é a única parte que tem peritônio. Tá bom? Vamos lá. Depois a gente fala de solidariedade, gente. Isso é muito interessante e vai ser muito mais interessante na frente quando vocês estudarem cirurgia. Porque vocês lembram que era uma letra C e o pâncreas estava aqui, tá? Uma letra C e o pâncreas estava aqui. Ou seja, e o duodeno nessa letra C tem uma primeira porção, uma segunda, uma terceira e uma quarta, certo? A primeira, a segunda e a terceira, ela é meio que aderida à cabeça desse pâncreas. Ou seja, como assim aderida? Gente, é como se acontece isso, ó. Isso aqui é o duodeno e o pâncreas meio que se perde dentro do corpo do duodeno, certo? Ou seja, dentro da parede do duodeno. Faz isso, ó. E isso a gente chama de solidariedade. Ou seja, isso não dá pra separar. E isso não dá pra separar, principalmente na segunda porção do duodeno. Porque onde chegam os ductos e nessa região onde chegam os ductos, a solidariedade é máxima. Ou seja, a dificuldade de separar é muito maior, tá bom? E aí o livro me fala, ó. Como é a solidariedade na porção superior? Ou seja, com a primeira porção do duodeno. Fala, inicia depois da artéria gastrododenal, tá? Mas não é tão forte. Agora, e como é na segunda porção? Na segunda porção, a aderência é máxima. Principalmente onde desembocam os ductos, excretores do pâncreas e do fígado. E a nível da terceira porção, já é fácil de liberar, tá bom? Isso é solidariedade do duodeno com o pâncreas, tá? É mais difícil de separar a segunda porção do duodeno da cabeça do pâncreas. Isso é solidariedade. Entendam bem isso, gente. E a quarta porção? A quarta porção não tem aderência com o duodeno. Ou seja, a quarta porção do duodeno não tem aderência com o pâncreas. Então, até aí, tranquilo. E aí começamos a vascularização, gente. Aqui começamos a vascularizar esse pâncreas. Se a gente voltar lá atrás e falar de duodeno, a vascularização do duodeno já levamos por pâncreas. Vamos repassar isso aí? Gente, vamos dividir a vascularização do pâncreas em três. Em uma parte direita, em uma parte do meio, certo? E uma parte esquerda, certo? Assim como tá no nosso slide, ó. Numa parte direita, numa porção média e numa parte esquerda. Na parte direita, gente, eu tenho os arcos pancreatodododenaes que a gente estudou lá atrás em duodeno. Que arcos pancreatodododenaes são esses? O arco pancreatodododonal anterior e o posterior. Como tá formado os arcos pancreatodododenaes? Pelas artérias pancreatodododenaes. Quantas artérias pancreatodododenaes temos? Quatro. Quatro artérias pancreatodododenaes. Quais são elas? Artérias pancreatodododenaes inferiores. Duas. Uma anterior e uma posterior. Artérias pancreatodododenaes superiores. Duas. Uma anterior e uma posterior. As artérias pancreatododododenaes inferiores nascem da mesentérica superior. Podem nascer separadas ou podem nascer num tronco em comum. As artérias pancreatodododenaes superiores nascem da artéria gastro-dodenal. As anteriores elas se anastomosam. E as posteriores também. E aí a gente tem os arcos pancreatodododenaes. Anterior e posterior. Como se forma o arco pancreatodododonal anterior? Pela anastomose da artéria pancreatodododenal inferior e anterior. Com a artéria pancreatodododenal superior e anterior. E a mesma coisa as posteriores. Tá bom gente? Então o lado direito do pâncreas pelos arcos pancreatododododenaes. O meio do pâncreas por uma artéria chamada artéria dorsal. Olha aqui essa artéria gente. Ela sai da artéria esplênica. Essa artéria dorsal tem vários nomes na região média do pâncreas. Olhem aqui. Ok. A região média ela é vascularizada pela artéria pancreatica dorsal. Que também pode ser chamada de superior de testu. Ou pancreatica magna de Haller. Todos esses nomes para essa artéria. Todos esses nomes para essa artéria. Tá? Então essa artéria pancreatica dorsal vasculariza esse meio aqui. Tá bom? E ela nasce da artéria esplênica. E a parte esquerda do pâncreas. A parte esquerda do pâncreas é vascularizada aqui pela artéria esplênica. Ela me dá uma artéria que se chama artéria pancreática maior. Também pode ser por umas artérias esplênicas curtas ou pancreáticas curtas. E aquela lá no meio, a pancreática dorsal. Ela pode me dar uma pancreática inferior. E essa pancreática inferior também vasculariza o lado esquerdo. Tá bom? Então, gente. Isso é vascularização do pâncreas. Tá? Isso é vascularização arterial desse pâncreas. Peraí, a bateria vai acabar. Deixa eu só carregar aqui. Foi. Isso é vascularização arterial do pâncreas, gente. Não é difícil. Então a gente fala de um lado direito. De um meio. E a gente fala de um lado esquerdo. Tá? O lado direito, arcos pancreatodulbenais. O meio, artéria pancreática dorsal. E o lado esquerdo, pelas artérias pancreáticas. Pode ser pancreática maior, que é da esplênica. Pelas esplênicas curtas. E pode ser pela pancreática inferior, que nasce aqui da pancreática dorsal. Tá bom? Isso é vascularização arterial. Agora, vascularização venosa. Gente. O pâncreas, também na vascularização venosa, a gente fala de um lado esquerdo e de um lado direito. Tá? Um lado esquerdo e um lado direito. O lado esquerdo, pelos arcos pancreatodulbenais. Anterior e posterior. Assim como do adeno. Tá? A anterior, ela termina na vena mesentérica superior. A posterior. Aqui, a posterior. Já vai direto na vena porta. E eu tenho os vasos pancreáticos. Que elas vão... Vasos pancreáticos desse lado aqui. Que também vão na mesentérica superior. Tá? Do lado esquerdo. O baço. Do lado esquerdo. Indo já lá pro baço. As venas pancreáticas terminam todas as venas na vena esplênica. Tá bom? E por último, a inervação. Gente. A inervação do pâncreas é feita pelo plexo celíaco. Tá? Esse plexo celíaco que eu encontro aqui na região celíaca de Lústica. Vocês lembram disso? Por dois nervos, gente. É inervado aqui pelo plexo celíaco e pelo plexo mesentérico superior. A inervação do pâncreas é feita por um sistema simpático e de um parasimpático. A parte sensitiva, a parte secretora, a parte secretora é feita pelo nervo vago. O décimo par cranial. O décimo par cranial pelo plexo celíaco. Ele chega no pâncreas e ele é a que estimula a secreção. Tanto endocrina como oxocrina do pâncreas. Tá? E a inervação sensitiva, a dolorosa, por exemplo. Ah, eu... Um paciente com pancreatitis aguda. Tá? A dor é levada pelo sistema simpático, gente. E aqui eu tenho uma imagem bem interessante de um paciente com dor... Com pancreatitis aguda. O tipo de dor de um paciente com pancreatitis aguda é como está nesse desenho aqui. E o famoso dor... É a famosa dor em barra, gente. O paciente fala que tem uma dor em barra do abdômen. De lado a lado, do hipocôndrio direito pro esquerdo, certo? Em toda a parte posterior. Assim como essa imagem. Isso é a famosa dor em barra. Típico de um paciente com pancreatitis aguda. Crônica também. Tá? E é isso, gente. Essa é a nossa aula de... Com isso a gente termina a nossa aula de pâncreas, tá? Essa é a minha segunda aula aqui com essa ferramenta. Então, eu acho que aqui pra frente eu vou tentar ir melhorando, tá? No primeiro... No primeiro vídeo ele travou no minuto 18 pra frente. Mas dá pra escutar minha voz. Tomara que isso aqui não trave. Eu vou olhar, tá bom, gente? Um beijo. Até a próxima aula.